Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Não, hoje estamos aqui para continuar a nossa série aqui do FIFA 14 Pro Clubs com os inscritos, né? Como vocês lembram, no vídeo passado a gente disputou a Copa EA, né? Na qual a gente conseguiu chegar até a final, infelizmente não conseguiu levar. Agora a gente retorna a Liga, né? Acabou a Copa, a gente vai jogar a Liga de novo, a gente tem o objetivo de voltar até a sétima divisão, então vamos lá, né? Vamos jogar com raça e vamos embora. Dá pra cortar, deixa o mundo ligar. Se for ver se não vai ser bota, é bota, é bota, é bota. Ah, de novo. Ó, golaço. Cruzou na cabeça, hein? Agora sim, velho. Mas melhoramos, eu acho melhor na... Oh, quase acertei. Em cima lá. Boa. Vai, vai, bate, vai, bate. Boa. Tá bom, velho. Eu tentei, Vitinho, foi mal, mano. É que o cara não vai, filha da puta. Vai de meter, tira. Cangaceira, hein? Tira daí, mano. Ó, vai na bola, velho. Ó, a bosta. Tira, 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 velho. Estoura daí, mano. Porra, velho. Sim, essa bola. O menor problema é botar, o Rubio eu não faço. Ah, agora os caras tudo aqui no ataque. que vocês estão fazendo aqui eu não entendi mano que só tem que atacar quem é do ataque aí eu belezinha não adianta subir os dois volantes que vocês não vão ajudar em nada lá na frente velho os caras não entendem é impressionante tomamos de cabeça três caras não tirou a bola que isso segundo tempo inteiro dos caras mais um o cara dentro do gol os caras estão assistindo o jogo mano olha a sua posição e olha o jogo olha o jogo mano que isso e tá aí pessoal já começamos bem aqui com aquela derrota marota de 3 a 1 aquela beleza né olha só que beleza conseguimos perder de 3 a 1 aí uma nota horrível a bola simplesmente não chega no ataque e os meias os atacantes não pegam na bola o jogo inteiro a gente conseguiu fazer um gol de cabeça lá mas só isso cara não teve mais lance basicamente correr atrás dos caras o tempo inteiro os caras jogam de volante mas não sabem o posicionamento do volante vocês viram que um gol ele tinha nego dentro do gol um outro gol ele saiu uma cagada que ninguém pegou ninguém ali o cara foi dando umas bugadas ali fez o primeiro gol estranho a marcação é uma bosta cara a marcação do time é uma merda isso é fato os caras não tem noção de jogar de volante é impressionante eles não sabem que tem que ficar atrás tem que atacar igual louco o tempo inteiro e só dá merda isso peraí calma deixa os caras chegar só tem o vitinho lá velho não dá pra tocar e pra que é um mito vai 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 aah vittinho falei deixa eu cruzar no meu nome é cabeça agora eu ia pegar ali agora sim começamos bem vittinho é impressionante velho é cara pequena e faz gol de cabeça cruzamento certo aqui é mito marcação hein mano Aí Ah, as cagadas, as cagadas Ei, beleza O cara tá tão feliz Que fecha o olho e tropeça no goleiro Mete o chute É que tu não vai em cima da bola Ainda a conta de pegar a bola E sair por aí Cadê que fez? Olha Cadê o cara bem na hora O cara ainda é uma puxada monstra Nem o Felipe ele fazia isso Tá o goleiro fora do gol? Eu tô ligado Era pro Vitinho chutar, eu achei que ele tinha visto É, os caras abandonaram Espero que a gente ganhe, né? Né? Aí é forte, né? Eu tava ligado, achei que o Vitinho ia chutar Daí o cara toca pra mim Ganhamos Ai, boa Falta só três pontos aí, então Pelo menos não rebaixa mais É, nós temos que ganhar mais um Hã? Fica minha mãe, mano Pô, deixa de ser violento Senão eu vou ser violento agora Que cangaceira Olha, ó, ó Que cagado Cadê os volantes, caralho? É, não dá hora Não ataca a bola Espera os caras virem, velho Os caras querem marcar o cara lá no campo de defesa Espera os caras virem com a bola Eu não sei que volantes vocês estão falando Porque não tem volantes, eu não tenho Ó Na frente da área aí, ó A batida, ó Tem que marcar essa bola, velho Tem que ficar um cara plantado na frente da área Os caras só chutam ali O cara tira da área e sobra ali, ó Se abalar, calma aí Agora se não for reto, é lixo Bora, se cruza Nossa senhora E adiantado aqui do que o cara deu LX, 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 LX Do meu carinha Mano, tem que aproveitar essas chances, cara Os caras vai quitar de novo e eu aproveito Tira daí Ah, menino perfeito de tudo Tá lá Eu boto fé, hein Mas vai subir só de quito Né Loco? Lança lá Calma Calma aí, eu vou lançar meio de ultimate Foda que o cara domina e estica, velho É, do estica pra cá Dois metros Isso porque eu parei de apertar pra correr, né Imagina se eu tivesse correndo A visão deixando rolar Primeira mesma coisa, apertando, deixando de apertar É, não dá Ó, não embola, velho Travou tudo Olha O cara tá nas cagadas, tá ganhando todo mundo Corpo Lá pra cima Calma, cara Por isso que o amigo dele ia chamar no Skype de novo Pênis caiteiro Tá travando Isso Bateu Isso que é foda, velho Domina, só que já estica Eu apertei Segunda bola já Pelo amor de Deus Mano, o jeito é chegar batendo, velho Você viu que a bola vai ser lançada, já bate, cara É o jeito Mas eu já Eu fiz aquela hora Mas antes de dominar Lançou, já aperta pra chutar Então, apertei enquanto a bola tá em cima de mim Mas não vai, tem um delay monstro Porque dominar vai ser impossível ali Isso Aqui é sua É o cruzamento, vai Cruzou Boa Golasco Filha da puta Não, foi bem Foi bem, escutando Concentra aí, velho Volta quem tem que voltar aí Tá dando muito Cagado Travamento aqui, velho É, meu lixo Tava pra cair Tá dando uns travadinhos Olha isso De novo Meu Deus do céu Tá muito lagado Tá dando uns cortes aqui, mano Meu também Ai Deixa o cara lá Não embola com ele, não Ah, velho Filha da puta O cara não dá mensagem, velho Não, o cara não mandou uma mensagem, velho O jogo saiu, filha da puta, velho Que perigo Nossa senhora, velho O cara nunca baixou no gol Fica mesmo Pala de dar carrinho, velho Pala de dar carrinho Nossa Perdido Aí foi na Relaxa Não, até cruzado Ah, velho Vai acabar essa porra Ó a bosta aí E que trofeta? Pênalti Ah, que sorte Não Foi pênalti? Não, não foi Ah, tá Que puta susto Tomou a frente, cara Fez a fala Puta susto, velho Aquele jeito que ele tava puxando Eu achei que ia ser pênalti mesmo Não faz o pênalti Se é pênalti eu ia ficar puto, velho Marca esse final aí Senão a gente vai acabar perdendo, velho Eu botei Valeu Fica marcando aquele bicho ali, ó Olha o gol Ah, bosta Caramba, meu Ai, caralho Só ajudar a pôr Não tomar o gol, tá lendo? Não perder, meu Já tá lá, caramba Começou a largar tudo Do metade pro fim Aí, louco Não dá pra jogar Não, meu O meu Isso é louco Caramba Se empatar os outros dois Ainda dá pra subir Tá ligado? Caramba, o cara Me atrapa Filha da puta Caramba, não fiz nada Cara, me atrapa Filha da puta Pá, dá cari Dá cari não, mano É, eu vou fazer igual a KK Dá cari não, cara Man, dá cari não Joga de ideia Dá cari não Cruzou, cruzou Tô lá Isso Boa Ah, filha da puta Ah, boa Boa, bateu Ah Boa Calma, para a bola Como é que esses posse dá certo Vai mentir da pôr Vai esses posse do triângulo Nossa, que travada na hora Olha, esse Boa entende Tira essa bola daí, mano Meu Deus Olha os Boa tabelando Vamos apertar Vamos apertar Vamos apertar Agora aquele gol lá vai receber Por cima Ah, eu vou só dominar uma bola aqui Ele solta a bola Os caras só vão correr para os cantos Está na cara isso aí Corre e cruzar Corre e cruzar Ah, acabou Vai, tira aí Olha A falta de volante A entrada da área A zaga tira Aí a bola sobe O cara está sozinho na entrada da área E bate é gol Nossa Vamos, vamos, vamos Golixo O goleiro está saindo Ah, o que é isso, velho O cara não chutou, velho Filha da puta, velho Ah, não, velho Isso é mentira, velho Caralho, velho Se fosse partir para usar Do vídeo que estava Depois dessa Não, velho Eu pedi para o cara chutar E não chutou, velho Tá igual lixo, mano Nada não Eu estava passando Mano, vocês correm muito, cara Calma, velho O goleiro está vindo correndo Para de correr Espera e chuta Você está correndo de frente Ele está correndo também Você não vai conseguir chutar nunca Toda hora vai bater de frente com ele Espera que ele vai sair, velho Falei, caramba Que bug, mano Do impedimento Olha que bonzinho Olha a merda aí Do outro cara Sabata Ele ainda está lag, Brunão Está horrível Está dando uns cortes, monstro Conexão com esse jogo aí As duas partidas assim, louco Para o filho Soca, toca, velho Nossa Aqui, aqui, aqui Aqui Boa, boa Chuta, chuta, chuta Ah, vai, cruza O cara quer dominar O cara quer dominar Delice, filha da Foda, mano Bate, bate, bate Isso, garoto Agora sim, velho Tela Romário só cobra Só faz Calma, calma Só comemora gol dos outros Puta de um chute Com um vale, caralho Cagado, né Importante a rede, velho Vambora Esse é igual aquele lá, hein Esse é um Pule um chute Passa só um Não vai os dois, não Vai só um, cara Vai embora e cruzou Ah, muito fraco Não, foi Apertado Muita gente ali, mano Que porra é essa Tô confundido aqui agora Cruzou, cruzou Vai na área de todo mundo Vai na área de todo mundo Gol Ah, goleiro Vai, cruza de novo Cruza de novo Ai, muito forte Vamos apertar Vamos apertar aqui, velho Aperta de todo mundo Não, cara, cruzou a B Ah, velho Casca eu fui em cima Patou, patou Tem uma reação no final ali Quase Tá bom, tá bom Vitinho ali Se empatar mais esse último aqui Sobe Puta subida dramática É igual o rebaixamento Que você vai ganhar pra sair É, cara É drama total o negócio aqui Bom, pelo menos Pelo menos Pelo menos Pedi aquele fiz Agora, né Fizou Pedi? Ah, não tá não Vai embora Usou Ó, daquele jeito Calma, velho Calma Ah, que brincadeira, hein Falta Tudo É tudo combinado Vamos lá Quem tá ligado Esparam a mão aí, velho Ó, o gol Ó, o gol Ó, o gol Ah, no trofe, velho Caralho Puta merda Eu ganho de curva Ganho de curva, né Cruzamento certinho É pro Nathan, né Ali, ó Caramba, mano Nós já passamos a jogada Falta o tempo Já, né Apertar, vamos apertar, velho Vamos ganhar aí, mano Ó, só corre É cruzar Só faz isso E deu certo Ah, o FIFA é uma bosta Isso aí funciona Ridículo Ridículo Os caras não fazem nada o jogo inteiro Aí corre igual um louco Desembestado Cruz O cara faz de cabeça Hum, lixo Tinha que ter jogado Mais curto Essa bola Vai correr igual um louco De novo Não era boa Que bosta, meu O cara faz isso o jogo inteiro Que nojo Ó, o cruzamento Puta, assim eu já falei Que não dá, velho Ah, bate, bate Boa, golaço Golaço Putz Putz Cagão Putz Enfim, sobrou uma dessa pra gente Só sobra pros caras, velho Ah, dá o vadão no Natan, velho Só sobra pros caras essas bolas, louco Eu não cruzei com o VTV Ficou nervoso Saiu dando a voadora aí Vamos lá, vamos empatar isso aí, velho Empatar a gente sobe, né Não, tô falando terminar empatado, né Vamos lá, vamos pra área, velho É, eu tô aqui Gol, gol, gol Nossa, cabeçada fraca Ah, merda Ah, era baixo, foi mal Tá bom Vamos embora Vamos, Vitinho Oh, gol Ah, pra fora Ah, não Ah, eu deixei Calma, calma, velho Calma, eu vou passar, velho Calma, velho Exposição de todo mundo Exposição de todo mundo Eu já tô aqui Pra ninguém Tá bom, vai Calma, calma, calma Calma, não embola com o cara Não basta esse cara E isso, ó, cruzando Vai, cruza, foda-se, vai, vambora Gol Ah, meu Deus Dois caras na bola, que beleza Ó, de novo Os caras disputando a mesma bola Vai, cruza, cruza Vai, agora, cruza, agora vai Vamos, Natan Ó, Natan Cheio das graças Tem ninguém Graciou o tempo Deu um toque Pinho, pacas Ó, abri um lá em cima, ó Não, já abriu, ó Vai, cruza Vai, cruza Vai, cruza Vai, cruza Vamos lá, caralho Mas vai pra puta, é ruim Vai pra puta Era pra tutar comigo Era pra tutar comigo naquela jogada Ah, mas não deu nem tempo, velho O cara se machucou bem na hora Os caras tão comemorando empate Tá osso mesmo, hein Né, velho Agora que era a hora pra sair Abraçar o torcedor O Muricy O Muricy é osso, velho Vai, torcer é volume Bom, pessoal Como vocês viram, hein Pelo menos conseguimos aí O acesso à sétima divisão novamente, né Muito chorado Na última partida, né Precisávamos de uma vitória E conseguimos aí Subir aí Com muita aça Muita briga Então é isso aí, pessoal Se vocês curtiram o vídeo Deixem like e favorito Não se esqueçam de continuar acompanhando Que a gente está de novo Na sétima divisão Vamos buscar a sexta agora, né Então é isso aí E até mais